A esponja contraceptiva, ou esponja vaginal, é uma peça arredondada de 5 cm de largura, feita de espuma plástica macia e flexível, que deve ser umedecida e inserida na vagina para evitar a gravidez. O lado que entra primeiro é curvado para dentro para caber em torno do colo do útero, enquanto o outro lado contém uma alça de poliéster que facilita a remoção. Quando colocada corretamente sobre o colo do útero, a esponja cria uma barreira que impede que o esperma passe pelo colo e chegue ao útero. A esponja também contém um espermicida, que é liberado constantemente para matar o esperma. Colocar uma esponja é semelhante a inserir um absorvente interno. Você pode inseri-la até 24 horas antes de ter relações sexuais. Depois de limpar as mãos, retire a esponja da embalagem e coloque cerca de duas colheres de sopa de água limpa sobre ela. Em seguida, aperte-a suavemente até ela ficar completamente molhada e macia. Isso ativa o espermicida antes da inserção. Com a parte curvada da esponja voltada para cima, dobre a esponja ao meio e insira-a, empurrando-a o mais fundo possível para dentro da vagina. Depois, solte-a para permitir que ela se desdobre e cubra o colo do útero. Use um dedo para verificar se o colo do útero está totalmente coberto. A esponja começa-se a fazer efeito assim que o espermicida é ativado e que ela é inserida na vagina. Uma vez colocada, você pode fazer sexo quantas vezes quiser, sem substituí-la. No entanto, o ideal é remover até 24 horas após a inserção. Se você deixar uma esponja na vagina por mais de 30 horas, pode haver um acúmulo de bactérias, o que pode levar à síndrome do choque tóxico ou vaginose. Para uma proteção eficaz, você deve manter a esponja dentro de você por pelo menos 6 horas, depois de cada vez que fizer sexo. A remoção é fácil. Insira um dedo limpo na sua vagina e tateie até encontrar a alça. Em seguida, puxe a esponja suavemente. A esponja é concebida para uso único? Descarte a esponja usada em uma latrina ou lixeira. Com o uso perfeito, a esponja tem 91% de eficácia na prevenção da gravidez para mulheres que não deram à luz e 80% de eficácia para mulheres que deram à luz. Este contraceptivo tem tamanho único, não contém hormônio e não requer consulta ou receita médica. A desvantagem de usar este método é que ele requer alto esforço, autodisciplina e planejamento. Se você não se sentir confortável em inserir os dedos na sua vagina, este método pode não ser uma boa opção para você. Ele não é uma boa opção se você tiver alergia à sulfonamida ou espermicida. Além disso, ele pode interferir na lubrificação vaginal normal, tornando o sexo menos divertido. A esponja é contraindicada se você estiver menstruada, se você já sofreu de síndrome do choque tóxico ou se fizer menos de 6 semanas desde que você deu à luz. A esponja não tem proteção contra ISTs. Para reduzir a transmissão, use camisinha. Saiba mais sobre a esponja contraceptiva e outros métodos contraceptivos no site findmymethod.org.pt. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.